Profissionais, professores e estudantes da área de engenharia de produção discutiram a confiabilidade operacional e as alternativas para o gerenciamento do erro. Esse evento tem o objetivo de implementar os alunos, no sentido de entender o que é comunicação, o que é interferência, o fator humano e o processo de produtivo. Os estudantes de engenharia de produção se empenharam na organização da primeira edição do evento. Dedicados, cuidaram de cada detalhe para que a iniciativa fosse possível e colaborasse com a formação acadêmica dos alunos. A importância desse evento é trazer conhecimentos extracurriculares para os alunos. Conhecimentos esses que em sala de aula ele não teria condição de absorver esse tipo de conhecimento. A importância da humanização empresarial foi abordada durante as palestras do doutor Salvador Ávila e da professora Carolina Moraes. A necessidade de uma comunicação de qualidade dentro do ambiente de trabalho foi um dos principais pontos abordados. A gente gerencia conflitos através da comunicação. Estar se comunicando bem é fundamental.